Vânia Bambirra, cientista política e economista brasileira, nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, em 1940 e encantou em 2015, cidade do Rio de Janeiro. Vânia foi militante, revolucionária, teórica, fundadora da teoria marxista da dependência, juntamente com os seus camaradas, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos. Vânia teve uma atuação política muito importante no cenário latino-americano, dos anos 60, 70, e posteriormente também, sendo que ela foi perseguida pelo cenário das ditaduras que varreu o continente nos anos 60, acabou sendo exilada, primeiramente no Chile e depois do México, países onde ela desenvolveu maior parte da sua obra. Possui uma vasta obra, artigos, livros, entrevistas, a sua maior parte com publicação nos outros países da América Latina, uma pequena parte publicada no Brasil. Além da vida acadêmica, atuação política, destacadamente, uma atuação na Organização Revolucionária Político-Operária, Polop, nos anos 60, e destacadamente também no Partido Democrático Trabalhista, o PDT, foi fundadora do PDT em 79, com os companheiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Sobre a obra da Vânia, gostaria de destacar, particularmente, três eixos. Primeiro eixo, sobre o capitalismo dependente latino-americano. Vânia estudou, especialmente, as formações particulares do capitalismo dependente latino-americano. Segundo eixo, a questão da revolução, da construção, da transição e do socialismo na América Latina. E o terceiro eixo, sobre a questão da emancipação da mulher. Atualmente, a obra da Vânia, em sua maior parte, está no Memorial Arquivo Vânia Bambirra, trabalho de alguns companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi publicado também um importante livro dela, o capitalismo dependente latino-americano, aqui na coleção Pátria Grande do Iela. A obra da Vânia é uma obra fundamental, que deve ser recuperada, lida, porque ela tem uma vasta trajetória biográfica e uma atuação muito importantes para a gente pensar a transformação social na América Latina. Música Música Música